E nesse vídeo eu trago a dica de uma marca que é muito amada pela maioria das mulheres. Então, antes de trazer essa dica e contar o que aconteceu na minha pele, não esqueça de deixar o seu joinha, compartilhar esse vídeo e lógico que eu quero te convidar a ir fazer parte da família do Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo, no box de informações desse vídeo. Eu estou esperando por vocês lá, tá bom? Gente, hoje quem está na Berlinda é uma marca muito, mas muito amada pela grande maioria das mulheres no mundo. Já que se trata de uma das marcas mais copiadas. Todos os body splashes dessa marca já foram copiados no mundo todo. É uma marca que chama muito a atenção e é uma marca de lingerie. E hoje quem está na Berlinda é a dona Victoria's Secret, com um perfume delicioso, maravilhoso e o primeiro Victoria's Secret da minha coleção. E eu comecei com o pé direito, perfume maravilhoso, marcante e poderoso. Porque quem está na Berlinda hoje é Bombshell Wild Flower, que vem nessa embalagem super simples, gente. Ele é classificado como Eau de Parfum e esse meu tem 50ml. Deixa eu mostrar o frasco que é lindo, nesse tom de pink maravilhoso. E entre as suas notas ele tem flor de lótus, ele tem também, gente, rosa e tem notas florais. E o que falar desse bonitinho? Puro e simplesmente, ele é um floral luminoso, porém aquático. Sim, ele tem um toque aquático e eu acredito que seja por conta da flor de lótus, meu povo. Então ele é um floral bem clean, bem diurno, mas ao mesmo tempo com ótima fixação. Esse bonitinho, gente, fixou na minha pele em torno de umas 8 horas. Que para um floral aquático, que vai na mesma casa dos cítricos, ele fixou muito bem na minha pele. E a projeção dele foi mais de uma hora. É um perfume refrescante, gostoso, que dá para usar no dia a dia, em dias quentes, em dias ensolarados. Você vai chamar a atenção e vai deixar aquele rastro, aquele rastro onde as pessoas vão querer saber que perfume você está usando. Então, Victoria's Secret Wild Flower. Esse perfume maravilhoso, é um perfume floral, refrescante, aquático, super para o dia a dia. Delicioso! E é o primeiro Victoria's Secret dessa coleção, o primeiro de muitos. Porque esse daqui já me, ó, deixou muito feliz. Então é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, meu povo. Tchau, tchau.